De um lado ele, Renato Garcia, com seu metro e oitenta e oitenta e seis quilos. E ele, o seu grande adversário, Renato Garcia de Chernobyl! Olha ele, com um metro e setenta, Renato de Chernobyl. Agora vai começar a grande batalha. Fight! Quem será que vai ganhar e conseguir o grande título de Renato Garcia oficial? Olha só, eles estão brigando. De um opa, opa, vai Renato Garcia de Chernobyl! Soco na cara, soco na cara! Ele tem uma grande vantagem por conta das radiações, hein? Fala galera, beleza? Daniel aqui na área pra mais um vídeo. Hoje é o seguinte, pessoal, ó, 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 um toque na câmera. Ai, abriu a tela tudo. Galera, é o seguinte, mano, pelo título do vídeo, sim, pessoal, fui convidado para a festa de aniversário do Renato Garcia. Sim, pessoal, fui convidado, mas antes de começar o vídeo, falar um pouquinho pra vocês, vou fazer um agradecimento muito forte pra cada um de vocês que tá acompanhando nós aí, desde sempre aí, que... Mano, tira um tempinho pra acompanhar o nosso canal. Gente, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo. Muito obrigado. Primeiramente, agradecer a Deus, entendeu? Por dar mais um fôlego de vida pra nós, né, pessoal? Porque sem fôlego de vida você não faz nada. Por isso que cada dia que você for levantar... Ai, o meu braço é doendo. Todo dia que você for levantar, você tem que fazer um agradecimento a Deus, pedir a Deus pra pessoal o seu dia e agradecer, com certeza, mais um dia de vida. Mas é isso aí, pessoal, ó, antes de mais nada, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal aí pra ter vídeo novo quase todo dia. Tamo tentando, tamo soltando vídeo quase todo dia. E, mano, devagarzinho o nosso canal tá crescendo. Em nome de Jesus, que desisti jamais. Galera, é o seguinte, mano, vamos agora retornar um pouquinho pro vídeo. Sim, pessoal, fui convidado pra festa de aniversário do Renato. É... Pra quem não sabe, eu tô aqui em Minas Gerais, eu tô aqui na minha casa. Pra quem não conhece minha casa... A minha casa é isso aqui, pessoal, ó, simples, entendeu? Não tem nada demais, tem um capacete ali, né? Mas é isso aí, esse aqui é o meu quarto. Eu vou mostrar um pouquinho da minha realidade pra vocês, ó. A minha caminha aqui, entendeu? Esse é o meu quarto, tá ligado? Corta. Mas, ó, então vamos fazer um checkmate aqui dentro da minha casa. Mano, tem esse corredor top, tá ligado? Aqui tem um quarto, tem outro. Aqui tá minhas bagunças. Mano, pior que bagunça, que eu tenho demais, é desodorante. Tá, tá, tá. Mas é normal, um ventilador aqui, se você tiver calor, entendeu? Um colchão aqui. Galera, pra quem não sabe, eu fui convidado pra fazer de aniversário do Renato. É o seguinte, pessoal, quero muita opinião de vocês, mano. De qual fantasia que eu vou, tá ligado? Por que que eu tava pensando, pessoal? Tipo, eu tava querendo rapar minha barba, tá ligado? Rapar minha barba. E colocar uma fantasia. Não é fantasia, mano. Eu tava querendo ir de caçador, tá ligado? Mas, porém, com a barba arrepada... Ai, eu sempre falei errado. Pessoal, me desculpa, cara. Pelo tanto que eu falei errado, não é brincadeira. Mas eu tava querendo rapar minha barba, entendeu? Eu tava querendo ir estilo Renato 2019, tá ligado? Com a cara limpinha, meio magrinha. Por que, pessoal? Vamos conversar um pouquinho, sério, mano. O Renato agora tá muito mais forte que eu, tá ligado? E, mano, não dá tantos anos, sim, sim, igual antigamente. Eu pareço mais com ele, mas antigamente, quando ele era mais magro, não tinha barba. Entendeu? Agora que ele tem barba, eu também tenho barba, essas coisas... Mano, olha aqui pra minha cara. Não é tão parecido. Mas o que que eu vou fazer, então, pessoal? Pessoal, eu quero ver se vocês vão concordar comigo. Deixem nos comentários, porque eu preciso muito de vocês, tá ligado? Pra vocês dar a opinião de vocês. Mano, eu saio aqui fora, passar um pouquinho pra mudar um pouquinho paisagem. Eu preciso muito da opinião de vocês. Por que, pessoal? O que que eu tava querendo? Tava querendo rapar minha barba, tá ligado? Rapar na barba. Colocar uma roupa de airsoft, tá ligado? Igual o Renato ia nas lendas. Colocar o coletinho, a calça... Aquelas calças camufladas. E ir na peça. Mano, o que que vocês acham dessa fantasia, mano? Eu acho top, tá ligado? Porque, mano, imagina só, cara. O Renato hoje em dia. E um cover dele de 2019, tá ligado? Que na festa de aniversário dele. Mano, eu acho que vai ser uma ideia boa, tá ligado? Mas, porém, por isso que eu gosto de pegar muita opinião das pessoas. Ainda mais de vocês que é do meu canal aí, mano. Porque, pra dar pra você, eu tenho muito que agradecer a vocês aí. Que acompanha nós, tá ligado? Acompanha nós desde sempre aí. Deixa nos comentários. Deixa a sugestão de vídeo, tá ligado? E sempre tá acompanhando nós desde o começo. Eu dou... Mano, eu dou valor, cara. Que nasce as pessoas que me acompanham, tá ligado? Não tem problema. Pode ser 20, 30, 40 pessoas, mano. O que importa é as pessoas realmente gostarem da pessoa que eu sou, tá ligado? E, mano, não vai ser diferente, tá ligado? Aí... Ah, o coraçãozinho pra vocês. Mas vamos voltar na ação. Então, pessoal. O que vocês acham de eu ir com essa fantasia, mano? É... Roupa de airsoft, coletinho, calça camuflada igual o Renato se vestia. Hoje em dia, o Renato mudou um pouquinho o estilo dele, mano. Não é... Não usa tanto a calça camuflada igual antes, aquelas brusas camufladas. Mudou totalmente o estilo. Agora eu não, mano. Eu sou todo dejeitado. Igual o povo falou lá. Eu brigo com a moto, tá ligado? Brusa de uma cor, bermuda amarela. Chinela. Ah, eu não tenho muito estilo, tá ligado? Mas... Mas... Na festa de aniversário do Renato, eu vou no estilinho Renato 2019. Pessoal... Mano... O que vocês vão achar, mano? Será que vai dar certo? Será que vai dar boa, mano? O rapaz, minha barba. Deixei ele em estilo 2019. E, querendo ou não, mano, eu acho que dá vídeo, hein, mano. Dá vídeo lá. Quero ver a reação das outras pessoas que tiver lá também. Porque, às vezes, muita gente não me conhece, tá ligado? Imagina. Chega o Renato lá de boa. Chega o maluco lá, aparecendo com ele. De 2019, tá ligado? Eu acho que vai ser da hora, mano. Por isso que eu falo, pessoal, ó. Acompanha aí. Acompanha o canal aí. Dá sugestão pra nós. Deixa nos comentários o que vocês acham dessa ideia minha. O que eu vou fazer, tá ligado? Eu acho que uma ideia é muito boa. Muito, muito boa mesmo. Porque vai ser uma coisa diferente, pessoal. E, na realidade, eu tô sem ideia pra fantasia, tá ligado? A única fantasia que vem na minha mente foi essa. Por quê? Mano, porque vocês vão ver o porquê, tá ligado? Mas, antes de mais nada, pessoal, ó. Mano, olha aqui. Ô, Nhegão! Nhegão! Galera, imagina que passarinho manso esse aqui, cara. Muito mansinho, falando isso. Tem que limpar a gaiola dele, ó. Mano, eu posso abrir a gaiola aqui, ó? Ó, fica olhando, ó. Vem aqui, ó. Isso aqui é sem vergonha. Sem vergonha. Sem vergonha. Quem fala uma palandrina comigo? Quer, filho? O que é? Cega lá, você vai querer, hein? Vamos voltar ao assunto aqui, pessoal. É, é, ó. Tava brincando logo com passarinho lá, porque todo dia cedo eu brinco com ele. Pessoal, mas vamos ver. Eu acho que vai ser uma coisa diferente. Minha fantasia, eu acho que vai ser única, entendeu? Porque não tem como. Quem que vai fantasiar de Renato de 2019, mano? A única pessoa que vai poder com essa fantasia vai ser eu. 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 Entendeu? Mas deixa eu sugestão, pessoal. Rapa a barba, deixa o estilo 2019 sim ou não? Deixa os comentários aí, porque eu tô lendo, curto, comento também junto com vocês. Entendeu? Com vocês não, com vocês. Com vocês. Tem hora que eu dou uma errada, pessoal, mas é normal. E... Mano, quero ver a reação das pessoas lá. Quero ver que vai ser uma coisa diferente. Mas antes de rapar a barba, pessoal, eu vou soltar esse vídeo primeiro. E quero ver a opinião de vocês. Tipo assim, se ou eu vou desse jeito mesmo, barbudo, tento colocar a roupa, ou eu tiro a barba, ou deixo minha cara lisinha como a cara do Renato era, né? Porque hoje em dia tá barbudo, ele tá forte, forte pra caramba. Porque não sei que dieta que o Renato tá fazendo lá, o que ele tá tomando, mas o cara tá forte, mano. De gordinho o cara tá... O cara tá louco, o cara tá bombadão. Mas é isso aí, pessoal. Ó, é o seguinte. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, pra não ficar muito longo. Porque, mano, é um vídeo mais pra pedir a opinião de vocês, mano. E eu creio que vai ser da hora, cara. Vai ser da hora. Peça do Renato não vai demorar muito de chegar, tá ligado? Mas antes de chegar, eu quero soltar esse vídeo pra falar pra vocês e pedir a opinião de vocês, mano. Essa opinião de vocês é muito importante pra mim, tá ligado? Mas é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E, ó, que muita fé em Deus que um dia nós chegamos lá, mano. Valeu, ó. Lembrando, essa semana vai vir moto nova pro canal, galera. Moto nova. Eu já vou dar um spoiler. Praticamente o negócio já tá fechado, mano, da minha moto nova. Praticamente, tá ligado? Mas essa semana vai vir novidade pra vocês. E, pessoal, eu preciso muito da ajuda de vocês, mano. Ajuda demais de vocês. Preciso muito de vocês, tá ligado? E vai vir novidade também no canal, vai vir novidade pra vocês também. Cada dia vamos ver se nós traz coisas novas, conteúdo diferente. E é assim mesmo, pessoal. O importante é não deixar o canal sem vídeo e sempre deixar vocês atualizados, tá ligado? E sempre trazer umas coisas novas. Às vezes encher um pouquinho de banana, tá ligado? Igual esse vídeo. Mas, pessoal, não, mas antes de coisa nova, chega aqui pra mim de casa. Ai, ai, ai. Cadê, cadê, cadê o espinho? Aqui, ó. Aqui no quarto do meu pai. Aí, pessoal, ó. Nossa, calma aí. Tá ruim de focar. Vamos ver, pessoal. Será, mano, que vai dar boa na festa de aniversário do Renato? E o bom é que eu tô magrinho, pessoal, ó. Só que eu acho que eu já perdi uns 20 quilos. E quero fantasia diferente. Eu acho que vai dar boa, mano. Mas é isso aí, pessoal. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Tamo junto. Valeu, é nóis e... Tchau, pessoal. E até lá, mano. Até lá. E vai parar tudo. E lembrando, pessoal, eu vou levar um amigo meu, porque... Eu preciso desse amigo meu, porque eu tô sem carro, né? Eu tô de a pé. Então, sem carro, não tem como chegar lá. E de ônibus também demora muito. Então, fechou. Valeu, é nóis e... Fui! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.